Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Sobretudo, o seu videocast de cultura e entretenimento. É uma produção do Jornal da Gazeta e a gente está aqui nesse episódio maravilhoso contando com uma presença ilustre, um convidado que a gente batalhou. Tivemos que desmarcar, remarcamos, desmarcamos, mas estamos aqui com ele muito felizes, mas quem vai apresentá-lo é o meu parceiro. Eu sou a Fernanda Azevedo. E eu sou o Felipe Vidal, é um convidado incrível mesmo, como a Fê falou. A gente teve aí alguns programas de agenda, tanto dele quanto nossa, mas ele está aqui e assim, a carreira dele tem tudo a ver com a voz, o que é muito incrível e simbólico. Ele já foi da realeza, eu acho que ainda é, protagonista representando um dos maiores nomes da música brasileira, nos palcos, cantando, emocionando, levando mesmo a MPB e tudo de mais maravilhoso que ela tem. Tiago Barbosa está aqui com a gente! Uma honra, Ti! Você é demais! Que prazer! Que felicidade, gente, de poder estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada, viu? Pela paciência com a gente. Que nada! Faz parte, faz parte. É isso, a vida! E eu comecei abrindo aqui, falando sobre essa linda trajetória que também é internacional, tá? Eu falei bastante desse espaço aqui nacional, mas a Espanha sabe muito bem também quem é Tiago Barbosa, certo, Tiago? Ai, amigo, graças a Deus. Eu vou dizer pra você assim, é engraçado, no último prêmio que eu participei, que foi o prêmio Luiz Arcanjo, eu nunca tinha parado pra poder me atentar. Luiz Arcanjo ou Miguel Arcanjo? Miguel Arcanjo... Miguel... Miguel, querido! Você já me desculpou já, né? E eu te amo! Miguel Arcanjo... A gente te ama, Miguel, todos! Muito! Eu tô na cabeça com um músico chamado Luiz Arcanjo. Ok, voltamos! Miguel Arcanjo... E eu me atentei a uma questão que é muito favorável. A minha carreira, ela é mais... eu trabalho mais fora do que aqui no Brasil. Se eu for pensar, eu estreiei no Rei Leão, fiquei dois anos no Rei Leão, depois eu fiz mudança de hábito, fiz Cinderela e foi esse o meu trabalho aqui no Brasil. Depois eu saí do Brasil e passei sete anos fora. Oito anos agora completos que eu moro fora. Então, eu acho que o Tiago mudou muito daquele Tiago de dois mil e tantos, né? Do início do Rei Leão, de dois mil e doze, né? Eu acho que é um outro ser humano fazer esse projeto fora, morar fora, né? Gerenciar a minha própria carreira desde esse ponto de vista internacional. Me trouxe uma aprendizagem, né? Um amadurecimento ou uma forma diferente de gestar, de gestionar a carreira de uma forma diferente do que a forma, de repente, brasileira, né? Que algumas... eu até acabo batendo muito papo com alguns amigos que são atores do teatro musical brasileiro até mesmo sobre isso, de como que foi, Tiago, depois tão rápido você foi embora. Mas você foi embora pra fazer um trabalho ou você mora lá? Não, eu moro fora. Você tem essa ideia de sua casa lá? A minha casa está lá, né? A minha casa está lá, a minha família está lá, as minhas coisas estão lá. É engraçado que eu vim para o Brasil nessa última temporada, literalmente por uma temporada. Eu pensava que eu ia fazer o Milton Nascimento. Então eu trouxe seis malas. Mentira, trouxe oito malas. Oito malas. Para passar seis meses que eu não sabia. Imagina, eu já tinha sete anos que eu estava fora do Brasil, né? Para passar tanto tempo assim, eu não sabia. O calor já não é o mesmo calor que eu achava que poderia ser. O frio já não é o mesmo frio que eu achava que poderia ser. Então eu trouxe para o Brasil várias experimentações do que poderia ser. E lembrando que eu não estava vindo de férias, estava vindo a trabalho. Então é pensar o que eu vou vestir para uma Premiere, o que eu vou vestir para um dia de espetáculo, para um dia de entrevista, né? Que a gente comece a entender que tudo isso faz parte de um trabalho. Não adianta você focalizar somente na entrega do palco e esquecer que essas outras coisas andam de mãos dadas na gestão da sua carreira. E esse é um dos aprendizados que você adquiriu lá na carreira internacional? Sim, eu acho que eu já saí do Brasil fazendo um checklist, sabe? Sobre o que eu precisava para estar lá, para reinar naquele país, né? E reinou, né? Literalmente. Dentro é fora, né? Gente, hoje eu posso falar sobre isso. Mas vocês não têm ideia do samba que foi para poder reinar num país que não é seu, né? Que não era seu, né? Uma outra língua, uma outra cultura, sem amigos. Eu saí daqui com três malas. E as pessoas gostam e pensam, fazem um conto... De fadas, maravilhoso, a vida na Europa. E às vezes é bom vender isso, né? Porque a gente esquece também que o mundo, ele sempre precisa de heróis. Sim. Total. Nós sempre necessitamos de figuras heróicas para que a gente possa sonhar, né? Mas esses heróis também tem... necessitam embalar os seus próprios sonhos. Então, quando eu saí daqui do Brasil, na época... Gente, já estou engatando no assunto. Não, claro. E vamos até contextualizar. Vamos contextualizar. Porque você saiu do Brasil, você foi o Rei Leão Brasileiro, né? Passou numa peneira super apertada. Com seis mil pessoas, muita gente concorrida. E foi um estouro aqui no Brasil, né? Falar desse Rei Leão é falar de um grande sucesso. E aí, como é que a Espanha surgiu? Conta um pouco pra gente. Então, foi engraçado que assim, durante o processo do Rei Leão, essa audição com seis mil rapazes e tal, ele... o Leão, ele me colocou num lugar diferente que na época eu não estava preparado pra isso. Nesse cenário musical. A gente precisa entender que há dez anos atrás, como que era o cenário do teatro musical brasileiro. Era um teatro musical revestido de homens brancos. Eu lembro que na época foi um ano de audição, fazendo pro Rei Leão. Um ano. Eu digo, vir fazer um teste e voltar pro Rio de Janeiro. Vim fazer um teste e voltar. Às vezes eu fazia esse bate-volta, tipo, duas vezes em uma semana. E sem dinheiro. E porque na época eles diziam que era muito difícil encontrar um negro talentoso, né? Que pudesse dar conta daquele recado. E isso era de verdade mesmo, sabe? Era assinada, era uma carta assinada. E como que era ouvir isso, Ti? Na época eu não tinha a menor experiência. Eu não sabia o que que era, o que que me esperava, né? E isso também é muito interessante pra colocar dentro desse bolo, né? É um ingrediente bacana. Eu não sabia realmente fazer teatro musical. Eu sabia que eu sabia cantar, que eu poderia dançar e que eu poderia ser um grande ator. Eu poderia ser, eu não era. Mas isso você diz de ter uma convicção, de ter aptidão e vontade, é isso? Eu digo porque o meu pai, ele era músico, minha mãe musicista também. Eu sempre cantei desde criança. Eu sempre trabalhei como backing vocal de grandes cantores do meio gospel. Eu estava pronto pra me formar em fonaudiólogo. Tinha acabado de escrever um músico de, um livro de canto para uma escola de música. Eu sempre, eu estava pronto para cantar. Tinha acabado de fazer um programa que era o Ídolos, na Record. Que eu pedi pra sair pra poder fazer o Rei Leão. Então, sobre essa ótica, eu estava pronto. Para as outras, eu não estava pronto. E também é legal de você saber e reconhecer. A costura dos talentos, né? Exato. E não adianta, você não pode simplesmente dizer assim, meu Deus, não tem água. Como não tem água? Tem três copos de água aqui, né? Ah, mas o meu copo não está cheio. Mas calma aí, está semi-cheio. E a perspectiva, né? É a perspectiva. Dizer que não tinha, naquela época, jovens talentos negros para poderem dar conta daquele mercado, significa o que eu posso fazer como empreendedor para capacitar essas pessoas para estarem prontas para esse mercado. E, na verdade, não existe essa preocupação. Porque o que eu vou fazer? Está ótimo do jeito que está. Estava lindo do jeito que estava. O mercado conduzido por homens brancos. O Rei Leão, ele veio e sacudiu um pouco esse mercado. Aí, daqui a pouco, meu Deus, existe um Tiago Barbosa. E eu lembro que, na época, uma pessoa falou assim, nossa, você é muito bom, mas você é um péssimo ator. Aí, eu comecei a estudar igual um louco. Comecei a estudar e, daqui a pouco, me colocaram, eu recebi o prêmio de melhor de ator revelação. E comecei a estudar muito. Quando rolou essa minha audição, vários produtores vieram para o Brasil para ver a minha estreia. E eu não sabia disso. Porque o Rei Leão, só para a gente também contextualizar isso, é uma produção que vem de fora. Que vem de fora. Então, assim, a equipe Rei Leão, ela gere a imagem Rei Leão pelo mundo. Pelo mundo inteiro. Era uma franquia que estava aqui no Brasil. Então, quem aprovou o seu nome foi essa produção de fora do país. Americanos. Na época, eu não falava inglês. Tanto é que, no meu último teste, um dos meus últimos testes, um dos americanos me chamou, assim, para a coxia. E aí, ele começou a chorar e ele falou assim, olha, traduz para ele. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei de onde você veio, mas o talento que você tem, eu acho que você pode ser um Simba muito bom lá fora do Brasil. Você cortaria o seu cabelo para viver o Simba? Eu falei assim, olha, avisa para ele que eu cortaria até a orelha. Então, é uma produção de fora. E aí, quando isso aconteceu aqui, quando acabou o João Rei Leão, eu comecei a receber algumas propostas de vários outros espetáculos de lá de fora. E do próprio Rei Leão. E aí, chegou um convite da Disney, que estava na minha caixa de spam, que eu, graças a Deus, eu tenho esse cuidado de ficar olhando minhas lixeiras eletrônicas. E estava lá um convite da Disney para poder fazer um teste de adaptação à linguagem. Para ir para a Espanha. Para ir embora para a Espanha. E aí, que tudo começou. Mas, espera, antes da gente ir para a Espanha, ainda nos situando em Brasil, vamos falar, então, dessa experiência. Porque tem esse Tiago Barbosa com essa aptidão do canto. Tem esse Tiago Barbosa estudando esse ator que já existia. Como foi esse processo mesmo? A partir do momento que você pensa, estou Simba, vou ser protagonista, fui aprovado desse espetáculo brasileiro. Um ano depois, né? Um ano depois. E essa temporada, que realmente, assim, é uma mudança muito grande, né? Foi fundamental. Foi fundamental. Sabe o que era mais engraçado? Que, assim, as pessoas sabiam que eu venho de uma favela, né? Então, a grande parte das pessoas falavam, assim, quando eu saía do teatro, Ai, que legal que te deram essa oportunidade, né? Ai, que bom. Porque, está vendo como tem gente talentosa na favela? Nossa, aquilo... E as pessoas não tinham ideia do quanto que eu estava batalhando para poder achar... Que nada foi dado. Que nada foi dado. Tudo foi conquistado. Nossa, as pessoas não tinham ideia. E as pessoas não têm que ter mesmo. Acho que tudo tem a ver com a tua postura e como você encara a dinâmica da vida, né? Só que a dinâmica dentro do meio do trabalho, que você começa a trabalhar com gigantes, e você olha e você fala assim, eu não posso mais apresentar desculpas. Não dá mais para poder dizer que eu não consegui falar inglês, porque naquela época eu estava batalhando para ser alguém na vida, né? Ter um pouco de dignidade, agora já não... Esse argumento é vazio. Então, vamos estudar inglês. Em que tempo eu tinha para poder estudar inglês? Se a gente... Aqui estávamos em cartaz de quarta, domingo. Os outros dias eu estava praticamente morta em casa, porque o Rei Leão é um dos espetáculos mais pesados do mundo. Então, eu tentava estudar teatro, eu ia estudar inglês, eu ia fazer aula de dança na segunda-feira para poder estar pronto e nunca sair do palco. Foi um período de muita resiliência, um período também de blindar o ouvido, porque a gente ouve e acaba ouvindo muita baboseira. Blindar o coração e entender. É esse que é o caminho que eu quero. O meu objetivo. É para lá que eu vou, sabe? E todas as outras pessoas que estão falando tanta coisa, um dia o mundo vai dar a sua volta e você não precisa se justificar para ninguém. Vai estar tudo por aqui. Mas o que você só que te preparou para ter essa consciência, né? De que eu vou me blindar para isso, eu vou focar nisso? Seu Jorge Braz da Silva e Dona Maria da Penha. Dona Maria da Penha era... Era a base. Vendedora de pipa e bala e meu pai era pedreiro. Não existiu escola melhor e maior do que os meus pais heróis. Porque o meu pai, ele não... Ele nunca deixou de nenhum dia de trabalhar pelas coisas que as pessoas falavam ou poderiam falar, ou se ele tinha ou não um instrumento para ele poder trabalhar, se ele tinha cimento ou não. A minha mãe, ela sempre foi lá, juntava o dinheiro, comprava bala e ia trabalhar. Então, a garra dos meus pais me fez ser um homem muito obstinado, obcecado pelo meu trabalho, pelo meu sucesso. E não pelo meu sucesso de dizer assim, eu consegui. O meu sucesso de olhar, dar o passo de volta atrás e carregar a minha família e dizer assim, nós conseguimos. Eu consegui porque a senhora nunca deixou de acreditar em mim. A educação chegou na minha vida através desse homem e dessa mulher que não fizeram nenhum ensino médio. Então, os meus pais são os responsáveis de tudo aquilo que eu sou até aqui e tudo aquilo que um dia eu possa ser. Para mim, por exemplo, um dia ter chegado e... Eu já vou lá dar um salto. No dia quando me chamaram para poder ser... Para poder almoçar com o rei da Espanha, eu passei... Essa história. Uma semana chorando igual uma criança. Primeiro pensando que eu tinha sido trollado pelos meus amigos espanhóis. E segundo que eu pensava assim, cara, quem na minha geração já almoçou com um rei? E ser convidado pelo rei. Ser convidado pelo rei. Ter esse interesse do rei querer te conhecer. Exato. E aí eu só lembrava da minha mãe. Eu só lembrava da minha mãe. Eu só lembrava do meu pai. O que meu pai poderia estar pensando nesse exato momento? Como estaria cara da minha mãe nesse exato momento? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente às vezes esquece que literalmente honrar o pai e a mãe é muito mais do que honrar. A gente carrega o nome e o gene dessas pessoas que fizeram de tudo para que a gente pudesse conquistar o pouco que a gente conquistou e tudo que a gente conquistou até hoje. Então, eu sou muito grato a eles. Eu acho que se eu não desistir, e é muito fácil desistir porque a gente vê um tanto de leões que a gente tem que matar todos os dias. Mas o pior é que não são os leões, são as antas que a gente tem no meio desse caminho. Porque o leão a gente já sabe o que é leão. Pô, sim, leão. A gente já pega aqui e já pô. Agora as antas, que é algo muito mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Parece estranho, mas é a habilidade de você não dar a resposta quando muitas das vezes o mercado te pede a resposta. A habilidade de você olhar e de você respirar fundo e dar um passo adelante ou um passo atrás, sabe? Essas são as circunstâncias que às vezes a vida vai te apresentando, que aí te faz realmente ser uma pessoa resiliente dentro desse mercado. Aí você aceita esse desafio de ir fazer o Simba em espanhol? Eu vou te dizer, não foi bem assim. Não foi bem assim? Não foi. Não foi um... Sabe o que aconteceu? Como foi, então? Eu entendi que naquela época o Brasil estava sofrendo uma mudança no governo. Eu entendi que como um homem negro dentro dessa figura, desse mercado, onde eu era protagonista e estava vivendo protagonistas dentro desse mercado. Se não existe cultura, existe um pouco investimento, o pouco investimento, vamos atirar para aquilo que dá certo. Aquilo que dá certo, infelizmente, naquela visão de 10 anos atrás, não tem a ver com o povo preto. Com essa representatividade e com o interesse em equidade. Exatamente. Quando as oportunidades começam a escassar, né? Então, em escassez, você volta do que era normal. Exatamente. Então, o meu olhar foi assim, é hora de ir embora. E aí eu aproveitei essa oportunidade que era para ir como cover de Simba. O quarto cover, ou seja... Vamos entender isso, vamos entender o que é o cover. É o protagonista que faz o espetáculo dos dias. O protagonista passou mal, entrou o primeiro cover. O primeiro cover e o protagonista passou mal, entrou o terceiro cover. Você é a última oportunidade. Você tem que torcer para três passarem mal. Para quatro passarem mal. Para você entrar. E aí teve um dia, uma reunião, que estava a Disney, estava o diretor musical do filme da Bela e a Fera, estava todo o diretor do Oscar, naquela companhia, e era uma semana de 10 shows. E aí todos os meninos estavam muito cansados. E eu falei assim, aí estava rolando essa reunião e eu falei assim, olá, e eu já falava inglês e falava já espanhol. Falei assim, oi, tudo bem? Isso foi eu, Thiago Barbosa. Você lembra de mim da audição da Julie Temer? Isso falando assim, em 15 segundos ganha a sua vida. Então, olha só. É uma semana de 10 shows. Eu sei que meus amigos estão cansados. Eu quero me colocar à disposição para fazer esse ensaio de agora. Não é para fazer o show. Quero somente fazer o ensaio. E assim o meu colega consegue descansar para poder fazer o show da noite. Posso fazer em espanhol? Pode fazer. E aí eu peguei aquela oportunidade. Estudei espanhol como um louco. Fiz um ensaio incrível. E quando terminou esse ensaio, esse diretor da Disney falou assim para mim, nossa, como é que você conseguiu falar em espanhol tão rápido? Você seria capaz de fazer esse espetáculo em japonês? Eu falei assim, não. Ele falou assim, não, por quê? Nossa, lá no Japão a oportunidade é muito maior. Eu falei assim, ou eu saio daqui para voltar para o Brasil, ou eu saio daqui para ser o... Ou eu saio daqui e volto para o Brasil, ou eu saio daqui e vou para Nova York e seja o Simba da Broadway. Essas são as duas opções que eu tenho de vida. Aí ele falou assim, então vamos batalhar para você ser o Simba da Broadway. As coisas mudaram e me deram o Simba da Espanha. Então, protagonizar na Espanha foi um período de muita luta. Primeiro por uma questão de vencer a língua. Segundo, é surreal. Porque assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que uma coisa é você entender e aprender uma língua para você falar com pessoas no seu ambiente de trabalho, num ambiente de convívio, pedir comida. Outra coisa é você entender aquela sua partitura, tudo aquilo em espanhol, você ter as suas cenas de um roteiro escrito em espanhol e outra, você conseguir emocionar quem está... Os espanhóis. Não é? É assim, um pacote que parece fácil, mas eu imagino que... Então, eu te agradeço por essa sensibilidade. Às vezes as pessoas esquecem isso, ou fingem que esquecem, mas não é um trabalho fácil. Pegar esse montante todo e colocar nas costas, isso significava o quê? Lá na Espanha eram 10 shows por semana, então eu só tinha segunda-feira de folga. Eu não parava nem um dia. Eu não... Lá a gente tinha direito a férias. Eu não tirei férias em três anos, né? Foram muito trabalho para que eles pudessem olhar para aquele artista e dizer assim, você é o protagonista desse show. Isso aconteceu, foi muito legal. E aí já no meu quarto ano, que quando eu peguei o Simba, meu pai foi embora. Aí eu perdi meu pai. Perdi meu pai foi exatamente quando eu peguei o protagonismo. Eu falei assim, agora eu posso tirar férias. E aí eu fui para Paris, fui para a Euro Disney. E quando eu entrei na Euro Disney, minha irmã falou assim, Titi, a gente precisa que você volte para casa. Nosso pai fez a passagem. Eu falei assim, ok, vamos embora, robozinho, fazer essa volta para o Brasil, sepultar papai. E no outro dia, fiz o sepultamento de papai, no outro dia eu já estava trabalhando. Ou seja, falando sobre a perda de um pai. Foi um processo... Nossa, sim, porque o Rei Leão, ele é sobre isso. Ele é isso. Ele é total isso. Meu Deus. Foi muita loucura, foi muita, foi muita loucura. E é até um processo também aí, né, terapêutico, que você acabou já sendo preparado como Simba, lidando com isso também. Assim, foi bom e foi ruim. Assim, eu já tinha perdido minha mãe, que foi um vazio muito grande. Perder papai morando fora, num país que você não tem amigos, era entender assim, a vida que segue, porque se você parar agora, vai dar ruim. Então, vamos trabalhar. Vamos tocar esse barco. Os meus colegas da Espanha, da companhia 64 Atores, eu lembro que quando eu cantei Endless Night, Noche Sin Fin, que é a música que fala sobre a perda do pai, todos, a companhia inteira, estava na coxia, me olhando e cantando La noche tendrá un final, pronta amanecerá, pronta amanecerá. E foi gostoso, porque eu senti que eles estavam entendendo que pra mim era muito difícil cantar aquilo. Eles estavam te dando um abraço. Me dando um abraço com aquela canção. E dessa vez eu estava vendo um povo espanhol cruzando a barreira da língua, cruzando a barreira da bandeira. Éramos todos, todos estávamos em prol de uma só pessoa, de uma só história. Então, ali eu entendi assim, esse é o meu povo e aqui eu fico, sabe? Aqui eu quero terminar de contar a minha história. E foi um processo muito interessante, essa conquista do Rei Leão na Espanha. Era engraçado que chegava na Espanha em Bajaras, no aeroporto, tinha uma foto minha e essa foto dizia assim, é rei viver aqui. Era a minha foto como Simba. Entrava dentro da Espanha, em Madri, aí eu já não estava mais fazendo Rei Leão, já estava fazendo King Boots. Era a minha foto de Lola em todos os ônibus, outdoors. Foi um período muito bacana. Que legal. Quero falar isso porque, Ti, eu já te vi fazendo vários personagens e personagens muito diferentes. e agora, quando a gente fala em Simba, a gente está falando de um ícone da Disney, né? O Rei Leão, ele representa muito a Disney, pelo menos para mim, era o meu desenho preferido, acompanhei Rei Leão o tempo inteiro. E aí, quando você faz King Boots, já falando de Espanha, essa personagem Lola é uma personagem drag, não é uma personagem trans. Então, assim, você transita, voltando no que você falou dessa questão de quando questionaram o seu ator, quero que você fale um pouco sobre essas suas construções, porque parece que a própria vida, a própria vida responde a essas, como você falou, a própria vida respondeu todo mundo. Porque você fez Rei Leão, depois você fez a Lola, você veio para cá, fez Milton, aí fez o The Boys também, que é um personagem completamente diferente. Bonito isso. Sabe que, uma vez, um diretor argentino falou assim para mim, Tiago, a arte, ela é uma vingança. E eu falei assim, nossa, que forte isso. Ele falou assim, pensa bem sobre todas as vezes e todas as portas que foram fechadas à sua frente, e ainda assim o seu eu artista continuava batendo e batendo cada vez mais forte. Sabe? É como se a arte quisesse se vingar através da coisa mais bonita também que existe. Você nunca desistiu, mesmo ouvindo tantos nãos. Eu acho, e eu acho não, eu tenho certeza, quando teve uma vez, quando eu estava morando de favor na favela, na casa de um meu ex-namorado, e eu queria muito uma oportunidade, eu queria muito uma oportunidade, eu queria muito uma oportunidade. E lá no Rio de Janeiro, tinha uma casa chamada Garções Cantores, e eu falei assim, cara, eu vou conseguir ser garçom lá, e eu vou cantar muito nesse teste. E aí chegou lá, tinha uns 25, 30 pessoas para poder fazer teste para três vagas. E aí quando chegou na minha vez, eu comecei a cantar, quando olho nos seus olhos, não vejo a luz, amor. E a minha vontade era tipo assim, eu vou fazer todo mundo se apaixonar pela minha voz, e vai ser algo muito incrível. Cantei, cantei, cantei. Quando terminei de cantar, ele deu a resposta para todo mundo, pediu para eu esperar, e aí esse rapaz falou assim, Titi, olha, a gente não vai te contratar. Você tem uma voz incrível, mas a gente tem certeza de que se a gente te contrata, alguém vai te roubar daqui. Então, infelizmente, a gente prefere não trabalhar com isso, porque a gente quer alguém que trabalhe por um ano inteiro. E naquele dia eu fui embora para casa, foi pela primeira vez, eu amarguei o não por estar preparado. Quando eu consegui o Rei Leão, a minha primeira audição, com a Renata Alvim, eu estava tão nervoso, que eu esqueci o inglês da música que eu queria cantar. aí eu cantei a música toda errada, e aí a Renata falou assim, meu filho, fica calma, a gente vai dar a resposta amanhã. Eu falei assim, cara, não existe isso de dar a resposta amanhã. Eu acho que eu não fui bem. Ela falou assim, vai para casa, a gente vai mandar um e-mail. Quando eu voltei para casa, eu morava na rua 3 do Vidigal, é uma das últimas ruas lá do morro, estava chovendo, eu não estava com dinheiro para poder pegar o mototáxi para ir para casa, e o Vidigal, ele tem um problema com umidade, então, enche, e naquele dia, quando eu comecei a subir aquele morro, eu pensei assim, eu nunca mais vou perder uma oportunidade na minha vida por não estar preparado. Nunca mais. E eu amarguei aquilo durante uma madrugada inteira. Hoje, quando eu vejo algumas oportunidades, alguns produtores falando assim, vejo em você uma drag, eu já vejo em você, então, um desafio, eu vou fazer a melhor drag do mundo, sabe, eu vou estudar muito, eu vou emagrecer, ou então, quando eu fui fazer o Simba na Broadway, na Espanha, comecei a ganhar muita massa, porque eu queria ser o cara que não tivesse defeito para que ninguém apontasse nada naquele país e falasse assim, ah, mas ele não fala, tico no habla bien en castellano, ou então, ah, não, mas ele não é tão bonito assim para poder fazer as fotos de capa, ah, mas ele, não, 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 eu queria estar perfeito para aquele papel, sabe, queria estar linda para fazer a Lula, então, eu tenho muito essa gana, essa vontade de querer fazer o diferente, até porque, quando a gente olha para a quantidade de atores negros querendo, a oportunidade de poder mudar a vida são milhares e poucos e poucos têm essa oportunidade. Esse ponto que você falou dos atores negros é o que eu ia pontuar agora que é muito bonito, muito forte o que você fala e a gente, muitas das coisas que você disse aqui, você disse, até o fato de você trazer roupa para a entrevista, de você estar sempre preparado, mas também tem um lado cruel, de como um ator negro precisa ser sempre o melhor, do melhor. Isso é o tempo todo. E como, às vezes, atores que não são negros e, às vezes, o mediano passa. Opa, eu adoraria, amiga, poder vir nessa entrevista com uma calça jeans, com uma camisa natural e está tudo bem, mas não está tudo bem. Infelizmente, eu voltei para um Brasil que ele é mais ibérico do que a Ibéria onde eu moro. Se a gente for levar em consideração, e isso eu não estou, se eu falo com todo amor do mundo, se eu for levar em consideração que até o rei daquele país abre a porta do castelo dele para ele saber, assim, quem é esse cara? E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, eu queria conhecer quem era o ator que mudou a história do teatro musical do meu país. Aqui no Brasil, infelizmente, eu tenho que me colocar assim. Eu tenho que me colocar assim porque me colocando assim eu abro acesso a outras pessoas. Eu me colocando assim eu me comunico melhor porque chega em outros lugares e as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, que negrão bonito. Vamos ouvir o que ele tem para poder falar porque se a gente começa a falar um pouco mais ríspido isso é violento. não são todos os lugares que me dão o poder da fala graças a Deus eu tenho o poder da fala em vários outros lugares. Hoje, por exemplo, estava treinando e aí rolou uma coisa tão simples que foi um moço falando assim por que você está com tantos aparelhos ao mesmo tempo? Aí o homem falou assim porque eu uso quantos eu quiser. Ele falou assim não, eu só quero usar um você não quer deixar eu usar não? Aí todo mundo começou a se virar contra o rapaz que só fez uma pergunta. aí daqui a pouco uma menina falou assim ele está agredindo o rapaz com palavras era um rapaz negro que ele só disse assim poxa, mas eu quero usar esse daqui também. Você precisa usar todos? Você precisa usar todos? A gente não entende parece que é um grande mimimi mas não é. A sociedade foi feita para imudecer para culpabilizar para excluir para tirar a oportunidade e no final vai dizer assim existe oportunidade para todos você não fez porque você não estava pronta ou preparado. Eu quando me coloco no lugar dizendo assim eu vou estar pronto porque eu sei que atrás de mim vem milhares de outros e que através do meu trabalho eu estou abrindo porta para muita gente e mais do que isso estou pensando também no meu sobrinho para que ele possa ser o que ele quiser ser para que ele possa entrar nos lugares onde ele quiser entrar sem precisar pedir desculpas e sem precisar pedir licença. simplesmente ocupar pela qualidade que ele tem para poder oferecer aquele tipo de serviço. Eu sabia que na época na Espanha que também é uma Espanha xenofóbica quando eu ia começar a falar a primeira palavra do Rei Leão a primeira palavra do Simba eu passava essa frase 400 mil vezes a gente ia entrar no palco só essa frase lo siento amigos pero esto empieza a aburrirme a aburrirme porque eu sabia que se eu falasse a primeira frase errada eu ia estar perdendo todo aquele público e aí eu chego no meu país eu começo a perceber várias coisas diferentes eu começo a ver prêmios onde existe somente um negro que faz parte do corpo de jurados claro se só tem um negro ali nunca nenhum outro negro vai pisar naquele lugar ou vai ser um a cada 10 anos porque somente um negro sabe quantas voltas você tem que dar para que o teu barulho seja igual ao barulho daquele outro cara que está fazendo que está empreendendo porque você nunca vai conseguir equalizar porque o Brasil nunca equalizou nada se a gente fala sobre a lei de cotas as pessoas estão recriminando entendendo por que da lei de cotas mas você não sabe que Brasil é esse que a gente está vivendo hoje fazendo The Boys and The Band um espetáculo cheio de racismo e aí eu falei assim gente que loucura é essa isso é um serviço eu não vou fazer isso não contexto racista contexto muito ah mas é 1968 Tiago New Jersey então vai estudar história porque eu sou muito bem letrado 1968 já passamos a lei de direitos civis nós já passamos aí por James Baldwin Martin Luther King Malcolm X Movimento Pantera Pantera Negra Rosa Parks nós já estamos já num período de tanta evolução por que que vocês homens brancos vão sempre achar que nós estamos um passo atrás da história da humanidade que loucura é essa a gente vê ah mas dentro do teatro são tão poucos né a gente só sabe o nome de Letícia Soares que é minha irmã nossa vá assim joga uma peneira ali dentro do rei leão que você vai ver um montão de artistas negros incríveis fazendo empoderados tem agora o Tales lá fazendo simba que está arrasando pra caramba isso é muito legal não sou eu o próprio nós do morro o próprio nós do morro que é um celeiro sabe é uma questão de gera oportunidade mas não está pronto então eu vou formar por que que eu digo que hoje eu sou muito empreendedor do meu próprio trabalho porque eu entendi que não existia outro caminho além de empreender de eu mesmo ir lá e negociar o meu próprio cachê sou dono da sua carreira sou dono da minha própria carreira eu gerencio minha carreira e eu sou muito graças a Deus eu sou muito feliz que eu vejo hoje os passos que eu que eu fiz na minha carreira tanto aqui no Brasil tanto lá fora agora eu volto também em agosto pra poder fazer King Boots na Espanha produzido pelo Antônio Bandeiras um cara que hoje eu posso chamar de amigo que eu competi com ele como o melhor ator de teatro espanhol na Academia Espanhola de Arte quando eu olho tudo isso e vejo até o Pedro Real falou algo que foi muito interessante ele falou assim Tiago só de pensar que a tua carreira tem 10 anos ah, mas você não tem nem a noção do que são esses 10 anos não não, e 10 anos dessa questão do que a gente conhece do que se popularizou mas é muito pegando isso que você já disse aqui sobre toda essa preparação sobre todo esse estar essa consciência também acho que esse letramento é algo que faz muito parte de você e que faz muito parte desse momento que assim todos nós precisamos nos letrar exato porque eu ouço bastante isso das pessoas negras as pessoas LGBTs todas as pessoas que fazem parte dessas comunidades consideradas não o padrão da sociedade sobre essa questão de como precisamos nos letrar a gente precisa conhecer a nossa história a gente precisa conhecer quem veio pra você poder tá aqui e falar só que acho muito interessante esse ponto de vista também que a gente precisa ter esse diálogo aberto social todos precisam estar compacto de que a gente realmente faça de que as pessoas realmente ouçam o que o Ti tá aqui dizendo que é diferente da minha história da Fernanda diferente da história de você que tá agora ouvindo ou assistindo a gente a gente tem que entender essas diferenças acreditar nelas porque você falando aqui você falou das cotas e tudo mais me vinha muito o papo da meritocracia das pessoas não entenderem como nós vivemos numa sociedade desigual e de privilégios de como é isso a cor da pele o lugar que você nasceu isso já diz se você tá 10 passos à frente ou se você tá 20 passos atrás e é muito engraçado que por exemplo semana passada no teatro quando acabou o espetáculo eu pedi uma palavra eu pedi pra acender as luzes da casa eu falei assim olha ao seu redor você está cercado de homens brancos isso é um problema sim isso é um problema seu também de você olhar e falar assim cara onde que está e é engraçado que todas as vezes quando eu chego pra poder falar ou em alguma empresa ou seja lá o que for sobre essas coisas de você olhar e você dizer assim cara se você começar a perceber que a cada 20 minutos um homem negro morre a cada 30 minutos um jovem gay é assassinado isso não é normal e aí quando você começa a dizer assim ah mas você tem que estudar pra você chegar lá que lá é esse as vezes a gente esquece que esse lá está matando muita gente eu vivi toda a minha infância ouvindo minha mãe falando assim você tem que estudar pra você chegar lá aí daqui a pouco eu consegui fazer minha universidade estava fazendo minha segunda cara eu tenho que estudar muito porque eu tenho que chegar lá e daqui a pouco eu comecei a fazer o rei leão eu falei assim não nossa eu tenho que me preparar porque eu preciso chegar lá daqui a pouco eu já estava sendo nomeado junto com o Antônio Bandeira meu Deus não eu já cheguei tá lá o lá já existe sabe você conseguiu se formar você está conseguindo sabe pagar as suas contas você está conseguindo estudar fazer outras coisas projetar você o lá já está aqui agora você está preparando um caminho para uma nova estrutura e para receber mais gente porque se não tiver esse objetivo de abrir o caminho para uma nova gente uma nova uma nova geração chegar aí nada nada fez sentido é muito bonito isso que você falou de estrutura né porque a gente ouve tanto falar em racismo estrutural é essa compreensão de estrutura mesmo a gente junta as palavras mas tem gente que ainda não para para pensar no significado dessa estrutura né que é justamente isso é a gente vive né foi criado uma uma forma de um é um mecanismo um mecanismo que exclui e privilegia sim sim a estrutura é isso na verdade é um mecanismo que que dá privilégios e que exclui e sabe que quem é muito gracioso em tudo isso que por exemplo eu fui aqui no Brasil o primeiro príncipe negro mundial né saí até no New York Times foi no Cinderela foi no Cinderela é fui o melhor simba do mundo é fui lá e eu sei que eu fui o único brasileiro a competir numa academia espanhola de arte com alguém de Hollywood é e se você falar assim caramba você tem muitos motivos de se orgulhar assim eu me orgulho da minha história mas de ser o único negro isso eu não me orgulho de jeito nenhum porque onde nós estamos se nós somos mais da metade da população brasileira tem que ter investimento necessita esse olhar para poder fazer essa formação desses jovens entenderam que a cultura salva sim a cultura salvou a minha vida eu poderia hoje nem estar aqui porque onde eu morava nossa todos os meus os meus amigos adolescentes todos eles eram fogueteiros todo mundo estava trabalhando com as drogas eu lembro que meu pai colocou a gente para poder estudar instrumento musical e todos nós quatro estávamos estudando aí teve um dia que nós íamos fechar meu pai estava fechando a grade de casa porque a casa a grade o portão era de madeira e nós estávamos subindo com um case nosso de instrumento e aí um rapaz da polícia com arma falou assim para a gente parar e colocar as drogas no chão e daqui a pouco bateu na cara de um dos meus irmãos e meu pai quando olhou ele começou a gritar subindo o morro não, não, não é um instrumento musical é instrumento musical e aí daqui a pouco quando abriu era uma clarineta e aí ele falou não, fecha, fecha vai, vai, vai e a gente estava indo estudar eu não sei o que passou na cabeça do meu pai naquele momento ou naquela noite que ele levou a gente para estudar na orquestra sinfônica como ele voltou para casa como ele voltou para casa o que passou durante aquela madrugada daquele pai oroi eu posso dizer para você que aquilo ali para mim foi muito significativo e mesmo sendo uma criança eu pensava eu vou um dia sustentar o meu pai através desse instrumento musical sua carreira não tem 10 anos não, não tem sua carreira começou naquela rua né exatamente até antes até antes né sua carreira 10 anos é muito pouco para sua carreira né é porque a gente infelizmente padroniza são 10 anos a partir do momento que você está aqui mas o que aconteceu antes de estar aqui é uma vida é uma vida literalmente 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 assim né eu acho que o Felipe vai fazer a mesma pergunta que eu estou aqui ai não sei que eu estou aqui vai fala fala não quero te entender toda vez que eu olho para ele eu vejo Milton ai era isso os seus olhos os olhos do Milton e lá se vai mais um dia gente o Milton para mim mudou a história da minha vida calma que eu estou a gente está aqui fazendo toda essa trajetória Rio de Janeiro São Paulo São Paulo Espanha Madrid vamos para Minas aí voltou vamos para Minas aí voltou para São Paulo voltou para São Paulo aí fez o Rei Leão King Boots e rolou o convite para ser Milton Nascimento é isso ou eu errei alguma coisa então eu estava eu tinha acabado de fazer King Boots tinha feito um teste para Lemis para Austrália Lemis é o Les Miserables sim sim como o primeiro Jean Valjean negro mundial o segundo Jean Valjean negro mundial fiquei no banco de dados eu falei assim cara eu acho que eu vou fazer agora um um período sabático eu tinha acabado de fazer minha prova para pegar minha nacionalidade porque já estava já muitos anos lá então são quatro exames e aí eu tinha feito passeio estava lá esperando caramba não vou ser Jean Valjean daqui a pouco do nada do nada não oito meses chegou oito meses não na espera mas assim Jean Valjean não chegou no outro dia chegou minha nacionalidade caramba chegou minha nacionalidade no outro dia Denis Carvalho me chamando oi Tiago tudo bem eu queria saber se você está afim de vir para o Brasil para fazer o Milton Nascimento eu falei assim gente é para eu ir é agora é agora o momento de voltar para o Brasil não tem outra não posso pedir prova a Deus você nem pensou no desafio não gente é impossível essas coisas acontecerem tão simultaneamente fiz as minhas malas voltei para o Brasil e aí outro Tiago outra vivência primeiro que eu lá estava noivo não falava nada em português espanhol 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 inglês espanhol inglês espanhol inglês minha configuração de telefone Netflix nada em português por quê? porque eu dava muita entrevista em espanhol eu não poderia errar voltei para o Brasil assim cara preciso de um professor de fonética isso meus amigos que fizeram o Milton se estiver assistindo eles vão poder assinar embaixo e aí foi voltar a aprender a falar mineirês para poder fazer o Milton e ter o meu primeiro encontro com o Milton debruçar naquela obra e falar assim primeiro vou ter que começar agora a emagrecer bastante com a ajuda de um médico para poder eu queria primeiro tem alguns traços meus que lembra o Milton nossa lembra muito é o olho é o olhar é o olhar eu estava para mim é o olhar que doideira né para mim é o olhar e você tem ideia de quando colocava a peruquinha com o cabelinho de trancinha assim e com o chapéu menina parecia reencarnação que não era reencarnação que o Milton está aqui entre nós mas era um Miltinho eu lembro que quando ele me viu pela primeira vez ele falou assim eu nunca vi o Milton Nascimento no palco é a primeira vez que eu estou vendo o Milton Nascimento você é o bituquinha da nova geração que lindo ouvir isso dele gente que emoção foi muita loucura foi muito foi um espetáculo que só me trouxe presente agora do teatro musical que é tudo maior grande o Milton Nascimento é muito minimalista principalmente nessa fase mais jovem dele um cantor com uma voz impressionante mas de gestual de olhar tudo pequeno pequeno no sentido vocês entendem pequeno no sentido sim 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 do simples do menos eu comecei um processo de investigação do Milton um mês antes de começar a trabalhar e foi um período de investigação assim incansável porque eu quando eu cheguei no Brasil pensei que eu ia chegar já sentando já na mesa do Milton e não foi assim cheguei na mesa já do Denis Carvalho pra ler o texto ver maquete e aí eu comecei já que eu não tenho esse contato com ele agora youtube ver e literatura ver ouvia muita comia comia todos os vídeos do Milton o jeito que ele falava o olhar dele o olhar que não estava aqui na pessoa ele nunca olhava de frente sabe as entrevistas ele sempre saia pela tangente sabe ele era um cara de pouco sorriso ele era um cara que quando estava muito à vontade ele falava muita brincadeira mas depois ele voltava aqui pra esse lugarzinho pra esse centro até que teve um dia que eu vi uma entrevista dele muito antiga ditadura militar que aí perguntam pra ele algo que ele sai assim pela tangente com uma risada eu falei assim agora eu tenho o Milton é aí né aí ele deixa ele não ele não responde ele faz um silêncio ele olha a música é é música né e sai eu falei assim eu fico até arrepiado até hoje eu falei assim Tiago tira tudo que você estudou até agora é isso aqui é menos é menos menos essa mão não tira essa mão tira esse corpo não tá aqui é isso ele tá aqui e acredite nisso até que quando ele foi assistir ele falou assim cara eu era exatamente assim quando eu entrava no espetáculo de macacão e chapéuzinho as pessoas faziam assim porque parecia o Milton nascimento sabe e a última cena que eu cantava caçador de mim que aí eu falei assim cara Felipe Dennis cara deixa eu fazer o retrato do Milton de hoje ele falou assim não 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 eu falei assim cara tem muita pureza nisso é poético esse homem é uma entidade Milton é uma entidade me deixa me deixa presentear esse público com essa com o poderio dessa entidade sabe quer dizer é sentar é só a sua voz é paradinho aqui não tem um músculo que vai se mexer deixa deixa a poesia tocar no coração dessas pessoas nossa e foi deu certo arrebatador como é que como é que ele está na plateia foi arrebatador como é que apresentar pra ele você sabia que ele estaria sabia a primeira vez eu fiquei bastante nervoso bastante nervoso a segunda vez eu já estava assim ai meu Deus e ele mandava mensagem através do Denis né que ele estava gostando que ele não sei o que não sei o que lá era um cordão era e aí eu me diverti um pouco mais mas a primeira vez claro que a gente fica muito tenso muito tenso por ser ele agora por exemplo foi a Fernanda Montenegro assistir eu queria te pedir pra você contar essa história que é ótima essa história tá no seu Instagram tô eu fazendo o show e aí tá eu assim pra entender o Milton o que que eu fazia durante a coxia eu ficava com fone de ouvido ouvindo louvores ouvindo JQS qualquer coisa que me tirasse do batimento cardíaco do espetáculo pra eu toda vez que eu ia entrar ser um outro batimento cardíaco né era a minha estratégia de show e aí nesse dia eu tô aqui com o meu telefone aí daqui a pouco tá o Denis Carvalho plim dona Fernanda Montenegro está aqui ela tá enlouquecida com teu trabalho aí Denis para aí guardar o telefone aí daqui a pouco pegar de novo aí chegar Denis de novo ela está chorando quando você depois que você cantou a música não sei o que Denis em nome de Jesus mas calma isso é durante o espetáculo durante o espetáculo até que aí acaba o primeiro ato eu fui pro meu camarim porque aí é o segundo ato um pouco mais denso aí eu sentei e falei cara tem que começar a encarnar um Milton com um corpo mais mais maduro né aí bateram lá e falaram assim Thiago então tem uma pessoa querendo tirar foto com você agora não eu tô fazendo a minha pecinha aqui meu pessoal depois 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 do show eu vou lá e eu sempre saia pra falar com o pessoal depois do show é a dona Fernanda Montenegro eu falei assim em nome de Jesus vamos agora quando eu saí traga essa mulher estava assim o espetáculo parou né literalmente aquele break de 15 minutos todos os técnicos todos os atores o pessoal da venda todo mundo era um mundo de gente falando com a dona Fernanda e eu sou um pouco tímido na minha vida real a ser pessoa física e eu fiquei quietinho assim vindo e ela falou assim olha lá meu filho meu filho vem cá posso chamar ele de filho meu filho começou a me chamar e eu fico morrendo de vergonha e aí rolou um beijo até na boca rolou um selinho rolou eu já vi essa imagem maravilhosa inclusive qual que é o seu o seu arroba meu instagram tá arroba tiago sem h tiago barbosa oficial tiago barbosa oficial sem h vejam esse momento tiago barbosa oficial e barbosa sem z é com s não vale a pena ver vale a pena é tristinho vai lá vai lá e o segundo ato também já até cresce um negócio mas eu tava com muito com o pé no freio assim de entender eu preciso finalizar esse trabalho além de ter a dona fernanda tem um público também e o personal eu preciso terminar de contar essa história eu aproveitava que eu tava de fone de ouvido era sabe deus relaxa tiago e deixa agora eu trabalhar porque senão você acaba ficando viciado viciado pelo pelo aplauso viciado porque tem alguém aí você quer cantar de diferente um pouquinho porque a dona fernanda não tem que gostar de nada faz a partitura tá entregue qual que é o desafio da voz do milton nossa o milton ele mais jovem ele era muito agudo tem um vídeo rolando no instagram antigo dele cantando e tá o chico buarque e ele faz e o chico buarque olhando pra ele assim atônito sabe porque ele era muito agudo ele tinha muito metal na voz ele vai ficando vai amadurecendo a voz dele começa a ficar muito pesada bonita com muitos drives e lá se vai então fazer um segundo ato que a voz está muito aquecida pra grave aí é um samba louco que aí é tecnicamente que é como se você desacelerar é porque conforme você vai vai aquecendo a voz o seu palato ele vai subindo então normalmente quando você tem que termina de cantar você vai desaquecer você vai abaixar esse palato esse véu paladar então você está no segundo ato com o palato lá em cima então é você fazer uns exercícios pra esse palato ir moderando e abaixando porque você vai precisar de notas mais graves e basta contar com o passo e basta contar consigo e eu terminava o primeiro ato cantando uma música chamada Menino dele que é agudíssima então era um trabalho técnico muito 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 rebuscado acho tão bonito isso de você poder porque já aconteceu isso de outras vezes mas acho bonito quando a gente traz vocês e que a gente pode ver essa compreensão da técnica porque é muito bonito isso que é um estudo tipo real de técnica não é só a fruição não é uma brincadeira não é uma graça é um estudo real uma partitura óbvio que tem sensibilidade tem corpo tem a sua física tem tudo mas né é algo muito regrado pra você conseguir entregar tudo aquilo que é um planejamento foi planejado exato e as vezes você tem até ajuda eu na minha própria equipe de médicos pra que possa te auxiliar aquilo ali porque não é uma imitação não é uma imitação não é um um cover não é um cover exatamente isso é ótimo ele é uma representação da vida do artista tem um ator representando um artista e você precisa ter saber como que você está trabalhando com o teu instrumento entender que o espetáculo não acaba ali a vida não acaba ali eu acabei de fazer o Milton fui fazer o Wicked que daqui a pouco emendei no Homem da Máscara de Ferro que tecnicamente falando era uma outra coisa o Iron que foi o Iron dois personagens dois personagens em um um deles pra mim acho que foi o mais difícil tecnicamente falando em toda a minha carreira que foi fazer o Felipe que é cantar com uma máscara que prendia tudo isso a minha cara depois a gente entendeu que precisava de ter um furo pra poder pra poder me ouvir onde coloca o microfone como é que faz com a articulação as músicas eram mega agudas era meio uma ópera rock era uma ópera rock então tinha esse agudo tinha um negócio era uma louca e foi um espetáculo lindo que legal foi bonito mesmo que legal e aproveitando então você falou dos outros que vieram depois do e o Milton só voltando nessa questão do Milton que você tem esse projeto que muito em breve você voltará com as canções de Milton Nascimento exatamente e foi muito bonito assim acho que passado um ano depois de ter feito o Milton eu e os meus produtores estávamos conversando vamos fazer um projeto vamos fazer cara por que você não faz Tiago cantar Milton ano passado eu estava assim não gente não não dessa vez eu falei assim quer saber sim peraí deixa eu falar com o Milton aí eu liguei para o Agostinho liguei para o Milton ele cara claro que sim Tiago você precisa fazer o meu pai não o meu pai está super feliz que você vai cantar as músicas dele então eu vou fazer agora Tiago canta Milton Nascimento é um show é um grande show é um grande show com as maiores os maiores clássicos dele com uma banda super bacana né e a gente vai tentar fazer com que o público saia literalmente com essa recordação auditiva como se estivesse revisitando o passado sabe como se você estivesse colocando aquele CD e aquelas sensações que o Milton Nascimento ele é muito sensorial né com aqueles sonhos que ele faz com a boca os instrumentos então esse vai ser o nosso espetáculo e as letras são muito cinematográficas né exatamente qual é a música que te marca dele que você aprendeu a gostar dessa jornada pra mim eu acho que não tem nada mais mais bonito do que é e basta contar com um passo e basta contar consigo que a chama não tem pavio ou então é sonhos jamais envelhecem que era o nome do espetáculo não é exatamente sonhos jamais envelhecem como o universo diz né cada vez assim óbvio que a gente falou tanto em trabalho e é também trabalho esforço dedicação empenho colocar em ação mas como é bonito quando você para pra ver e ver peças que encaixam tanto de totalmente totalmente tanto é que eu tenho um show chamado os sonhos jamais envelhecem é você entender que quando eu olho pra trás eu vejo aquele garotinho sonhando em um dia poder fazer um dia poder ajudar os pais através da música os sonhos jamais envelhecem sabe hoje eu vejo assim tudo dar as mãos assim o projeto do Milton com o projeto do Iron com o projeto do The Boys e The Band dentro de todas as narrativas na narrativa racial de falar assim eu estava de dread até agora há pouco tempo dizer assim não se vocês não conseguem olhar pra mim e me ver um homem negro então vocês vão ter que me ver agora coloquei um super dread pra dizer assim cara isso é racialidade naquela década as pessoas também se vestiam assim sabe pra abraçar a todos sabe entender que nós literalmente estamos abrindo um caminho né de uma nova geração sei que a gente já está aqui com um tempo já já estamos terminando mas eu não você disse né da sua viagem você disse do seu namorado do seu marido então queria também posicionar sobre isso que você também tem essa verdade em você e que também foi um caminho em trazê-la em dizê-la também foi uma posição sempre é uma posição né a gente está aqui com milhares milhões de posições a todo momento então como foi Tiago se descobrindo sexualmente mesmo né e se apresentando como ator enquanto profissional mas também né se abrindo pra isso eu vou contar pra você algo muito rápido pra vocês é eu acho que tem coisas na nossa vida que é inegociável e pra mim a verdade ela é inegociável eu na minha adolescência eu me casei muito cedo com mulher né me casei com uns 20 anos e assim foi um dos maiores acertos da minha vida pra que as pessoas não falem assim nossa mas muito jovem por que você casou tão cedo pra depois não sei o que não sei o que lá não foi um dos maiores acertos a Ju pra mim ela sempre foi e sempre vai ser a mulher mais importante na minha vida sabe como meu pilar e alicerce a gente se fala até hoje e a respeito muito eu quando eu eu me assumi e fui verdadeiro pra todas as pessoas que estavam ao meu redor e e fui viver um outro momento que eu vim venho de um berço gospel né e foi muito difícil todo esse processo né as pessoas não entenderam as pessoas não tinham que entender né e foi um período de muito abandono até que tudo aconteceu na minha vida então hoje em dia semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa de um diretor falando assim tia eu acho que você tem que tomar muito cuidado com tua carreira porque você tem feito muita coisa gay muita coisa gay e você tem se posicionado sobre isso né e aí eu falei assim imagina é e o que que eu sou se isso fecha portas pra mim dentro do meu trabalho significa que eu não posso mais trabalhar aqui com isso porque esse sou eu essa é a minha essência e eu nunca te defraudei sendo quem eu sou agora você está querendo me defraudar por eu existir isso é inegociável é como se eu estivesse negociando a cor da minha pele eu não posso negociar a cor da minha pele eu sou um tiago eu sou um negrão eu sou um príncipe eu cheguei realmente pra poder sabe nesse mercado mas tem coisas que é inegociável inegociável e você tem feito esses trabalhos porque eles se aproximam da sua essência exatamente e também porque gente e porque trabalho todos os trabalhos são trabalhos porque a gente está justamente falando dessas mensagens que precisam ser cada vez mais ouvidas dessas portas que precisam ser sempre escancaradas quebradas e esses são trabalhos que dialogam com a sociedade contemporânea com que a gente precisa falar cada vez mais e todos a arte ela se diz de tantas formas porque não fazer personagens homossexuais lésbicos e de todas as formas a arte está aí a arte está aí a serviço da arte a serviço da arte Ti olha que coisa mais linda foi essa nossa conversa eu estou muito feliz muito feliz estou muito feliz valeu a pena está vendo valeu a pena um príncipe um rei eu estou feliz a gente tem um rei aqui gente Tiago Barbosa é sim um rei que rei da Espanha o que rei da Espanha brincadeira aí realeza longe de mim está aqui criando qualquer fim pode vir também internacional eu não quero isso vem a gente traz o Tiago como tradutor é total Ti muito obrigado de verdade obrigado que sucesso que beleza vou fazer aqui os agradecimentos técnicos porque a gente também tem uma grande equipe maravilhosa gente juro meu sonho é ter uma plateia assim ó vai ter vai ter nossa equipe técnica produção Maria Isabel de Campos Mello a nossa equipe de mídias Fernanda Davi e Isadora Mosconi gerência de jornalismo Valesca Quintela muito obrigado e nós eu Fernanda Azevedo muito obrigado muito obrigada sempre sempre juntos mais uma vez o sobretudo essa nossa casa para a gente poder falar de arte cultura mas de tantos assuntos que atravessam arte e cultura e que servem para a gente criar esse diálogo cada vez maior a gente está te esperando na próxima edição sempre com essa porta aberta esses corações né que ficam muito emocionados e por favor curtam esse vídeo no Youtube se você está em plataforma de áudio também de 5 estrelas compartilhe com os amigos espalhe a palavra do sobretudo muito obrigada pela presença e até a próxima aê 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 aê